Olá, é o Alder Dias aqui mais uma vez, mais um vídeo do canal Marcenaria Alder Dias e hoje eu vou mostrar uma ferramenta para vocês, muito interessante que eu comprei há muito tempo atrás e queria compartilhar com vocês, é esse serrotinho aqui 5 e 1 da marca Saturno olha que interessante, ele tem várias lamas que você coloca e tira esse aqui é a lâmina convencional do serrote, ele é um serrotinho pequeno, cabo de pau marfim bem antigo, nossa, eu já usei muito isso aqui, mas você quer cortar uma peça manualmente, uma coisa rápida assim e para te auxiliar, um serviço mais específico, você usa isso aqui, é a lâmina de aço, tá? e essa aqui é uma lâmina bem frágil, tá? é para cortar peça pequena mesmo, coisa pequena para você trabalhar na obra, ajuda bem então essa aqui é a lâmina convencional do serrote, para você cortar um serviço mais bruto, né? então você tira aqui, depois, olha, tem 5 lâminas essas 4 aqui, mais aquela ali, o serrote, tem essa aqui, ó você coloca aqui, esse aqui é um serrote de ponta, tá? esse aqui é um serviço para você colocar, você quer cortar com um lugar estreito, assim uma peça já montada, ó, ele serve bem, para galho de árvore também, serve, desculpa serve bem, você cortar, você faz o tarugo, né? coloca o tarugo ali, tá? tipo um tapa-fuso, você coloca o parafuso na madeira, coloca o taruguinho, a cavilha ali dá para você cortar, tá vendo? ali é bem estreito, esse é o rote de ponta agora vem esse aqui, na verdade, esse aqui, ó, esse aqui tem dois, né? é parecido, mas não é, se você ver o detalhe da lâmina, a diferença esse aqui é uma lâmina mais, mais pontiaguda, esse aqui é mais estreito, tá vendo? tá vendo, ó, mesma coisa marca, marca saturno, ó, tá vendo? uma marca muito boa aí de dâminas, você coloca ele aqui, é uma mesma coisa do outro então tá, olha aí, então um pouco de rosto coloca aqui, beleza? então eles vêm esse aqui, esse é o serrote, o serrote de costa, esse aqui que eu mais gosto, ó serrote de costa, para você fazer espiga, para você fazer espiga manualmente, tá vendo? ele tem essa trava aqui, ó, que não deixa o serrote entortar muito interessante, para você fazer serviços manuais eu não uso muito, tá? eu comprei, faz mais de 10 anos atrás mas eu tenho muito carinho por essa ferramenta e queria compartilhar com vocês eu não é difícil achar, eu nunca mais vi, eu comprei, acho que numa loja lá de São José dos Campos, que eu sou do Tabaté e achei muito interessante, eu guardo com muito carinho inclusive, eu tenho que dar uma lixadinha, até uma dica para vocês depois, aço assim, que não é inoxidável se dá uma lixadinha para a lixa 320 ou 220 uma lixa fina, depois passa a vaselina pastosa daí conserva mais a lana, tá vendo? sempre tá afiado, entendeu? beleza, essa aqui é a corta lana daí tem esse aqui, ó essa aqui, eu não sei que tipo de lana que é essa é um serrote quadrado, não sei, tá vendo? é para cortes mais brutos também beleza? espero que vocês tenham gostado do vídeo curte aí, se inscreve no canal, compartilha tamo junto, falou, abração